No sábado, um casal famoso oficializou a união em Montes Claros, no norte de Minas. A modelo internacional Bárbara Fialho, que é da cidade, e o filho do cantor de reggae Bob Marley. Eles se casaram numa capela no bairro onde a top model cresceu. A cerimônia foi acompanhada por amigos íntimos e familiares. Vamos ver a reportagem do Júnior Oliveira. Balança. O palco da cerimônia cheia de segredos foi a capela do Senhor do Bom Fim. Horas antes do casamento, músicos e cerimonialistas acertavam os últimos detalhes. A movimentação chamou tanto a atenção que os moradores do bairro Morrinhos compareceram em peso. Estava todo mundo curioso para saber quem estava prestes a trocar as alianças. A gente está muito curioso mesmo. Conhece o casal? Não. Não conhece. Mas já ouviu falar, né? Já ouvi falar. É daqui, da cidade? Não, é de fora. Fiquei sabendo que ia casar com o filho de Bob Marley. Aí eu subi aqui para curiar um pouquinho. Você sabe quem vai casar aí? O filho de Bob Marley. É ele mesmo? Será? A modelo Bárbara Fialho e Ronald Marley, empresário e filho do Bob Marley, escolheram multisclaros para celebrar o casamento. O casal se conhece há cerca de quatro anos. Há três meses, começaram a namorar e logo foram direto para o altar. Bárbara é de Montes Claros e começou a carreira aos 15 anos. Já desfilou para várias grifes, entre elas, Victoria's Secret. A própria modelo ajudou a preparar o local do casamento. O Lucas ajudou no trabalho. Eu peguei a água, ajudei a colocar aquelas folhas ali e foi muito emocionante, né? Vou conversar com o pessoal aí, o que eles contaram para você? Como é que vai ser a cerimônia? Tem alguma surpresa? Você escutou alguma coisa? Ah, o que eu escutei que era o filho de Bob Marley, aí só, aí só. Ia casar. Ia vir muita gente famosa? Ah, isso, eu não sabia. Eu disse que ia vir até o Alberto Carlos, mas agora eu estou esperando ele aí. Bárbara também é cantora. Recentemente, ela lançou um clipe com John Messer Marley, outro filho de Bob Marley. Vou tentando ter a vida sem você, mas não enxergo nada. I don't fall without you, baby, love me. I don't fall without you. No local do casamento, pouca gente podia entrar, mas o comentário entre os moradores eram os possíveis seletos convidados. Gisele Bitt. Quem? Gisele Bitt. A modelo? Uhum. É bonita ela? Uhum. E você veio aqui para ver ela? Uhum. E não é que apareceu um convidado indesejado querendo participar da cerimônia. Acreditem, o cãozinho chamado Bob deu trabalho para os seguranças. Bom, já faz um bom tempo que a gente está aqui esperando a cerimônia. Já está atrasada, né? Vê para a gente aí, que hora é agora? Cinco horas, cinco horas da tarde aqui. Estava marcado para que hora o casamento? Quatro horas, né? Alguns falaram que era seis horas, outros, mas estava confirmado para quatro horas. E aí disseram que ia chegar um monte de artista aí? Você viu alguém famoso chegando por aí já? Não, disso é, pelo que ele é, né? Eu pensei que ia vir assim, artistas famosos, mas até agora eu não vi ninguém assim famoso. Vamos esperar. Vamos ver o detalhe lá em cima. As nuvens já estão se formando, não pode já chover, né? É, está com a previsão de chuva e já está dando meio que uns pinguinhos, né? Se chover, a gente vai ter que correr daqui, né? Não, vamos ficar aqui para ver. Vai ficar firme? Vamos ficar aqui. Enquanto a cerimônia não começava, pelo menos a presença do pipoqueiro anunciava que lá fora a festa seria boa. Olha a pipoca que a noiva está pagando. A noiva está pagando pipoca? Lógico. Boa ideia da noiva. Não é? Ótima ideia. Festa tem que ter pipoca. Festa tem que ter pipoca, tem que ter alegria. Um momentinho bom ganhar um extra aí, como é que está esse trabalho aí? Bom, melhor do que esse, só mais outra festa dessa, para a gente... Teve um limite aí de distribuição ou está aberto? Hã? O casal mandou liberar geral a pipoca. É, geral. O padre foi o primeiro a chegar para a cerimônia. É a história de uma pessoa vencedora, uma pessoa vencedora da nossa própria terra e que poderia estar casando em outro lugar, mas escolhe voltar exatamente para o seu lugar, para a sua terra, para o lugar onde ela fora criada, exatamente aqui nessa região. E ela preferiu fazer o seu casamento aqui, voltando exatamente às suas raízes. Uma cerimônia bem simples, como é que vai ser? Uma cerimônia muito simples, mas uma cerimônia cheia de carinho, de amor e uma cerimônia que é na sua terra, no seu lugar. Logo em seguida, os primeiros convidados. O noivo Marley veio de van. Ao descer do veículo, ele deu uma parada rápida e cumprimentou os moradores. Estava todo mundo ali, tirando foto, prestigiando o evento. Bárbara chegou em um carro branco. A Bárbara continua ali no carro, agora está posando para as fotos, fazendo algumas fotos para o álbum de casamento. A gente percebe que ela está bem feliz, está bem ansiosa. As pessoas aqui, todo mundo está maravilhado com a cena. Realmente ela ficou muito bonita. Recebeu agora ali o buquê de flores, que também está bem bonito. Bárbara, dá um tchauzinho aqui, Bárbara. Bárbara entrou na capela acompanhada do pai. No altar, decorado de flores rosas e amarelas, Bárbara e Ronald Marley disseram o sim, testemunhado por vários convidados. Cerca de 40 pessoas, entre familiares e amigos bem íntimos do casal. A Ooooooooh!